Oi meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Divinas Receitas e hoje gente eu vou preparar uma salada de macarrão com abobrinha que é uma delícia então para preparar a nossa receita eu tenho aqui duas abobrinhas que eu vou tirar as pontinhas dela aqui e vamos cortar ela não muito fina mas também nem muito grossa também nessa espessura aqui aqui na panela eu vou colocar fio de azeite para gente fritar aqui a abobrinha e esperar esquentar e vamos fritar aqui a abobrinha eu não coloquei sal nela porque senão ela vai começar soltar a água né então a gente vai fritar ela aqui para depois temperar agora a gente vai esperar ela dourar de um lado virar ela para dourar dos dois lados aí a gente volta já dourou aqui dos dois lados vamos retirar e reservar tirar as que tá douradinha e eu vou terminar de fritar todas elas aqui já volto para continuar a nossa receita já terminei de fritar aqui a abobrinha vou reservar e aqui eu tenho uma panela de água que já tá fervendo e vamos colocar o sal vou colocar duas colheres de chá de sal e aqui eu tenho um pacote de macarrão um pacote desse pene que eu vou colocar aqui para cozinhar aí eu tô usando esse aqui mas você pode usar o da sua preferência aí vamos deixar ele cozinhando aqui por uns sete minutos oito minutos no máximo ele tem que ficar o dente já cozinhou o macarrão cozinha ele por sete minutos tá o dente agora eu vou escorrer ele e já volto já escorri aqui o macarrão eu passei ela debaixo da água filtrada torneira com filtro para dar uma para interromper o cozimento dela né e também para ela esfriar porque na verdade é uma salada né então a panela é muito quente aqui eu tenho essa abobrinha que a gente fritou né que a gente dourou lá na panela vamos colocando aqui o azeite aqui também vamos aproveitar e misturar abobrinha e aí a gente já vai colocando e misturando aqui nós colocamos abobrinha que a gente que a gente fritou ela espalhar um pouco ela porque ela fica unida aqui e a gente não quer ela unida né a gente quer ela bem espalhadinha né gente Agora aqui eu tenho um tomate picado sem semente Não vou colocar semente porque senão ela vai gerar muita água aqui na salada Tomate bem picadinho Aqui eu tenho azeitona verde e preta Você põe aí a que você tiver Aqui eu tenho alcaparras Se você não tiver, não vai deixar de fazer por causa da alcaparra, tá? Eu tô colocando porque eu tenho ela aqui E preciso usar, né? Porque senão vai acabar perdendo Então tem que usar Aqui eu tenho pimenta a biquinho Olha que bonito que vai ficando aqui a nossa salada De macarrão Aqui eu tenho dois dentes de alho Bem triturado A cebola Vamos colocar aqui a cebola, misturar Cheiro verde Gente, precisava de uma vasilha maior, né? Mas vamos lá Vou colocar aqui o orégano Uma pitada de pimenta do reino Também o sal, né? Porque tem os ingredientes aqui que tá sem sal Abobrinha tá sem sal também Então vamos colocar aqui sal Pra temperar aqui todos os nossos ingredientes E suco de um limão E vai ficar uma delícia isso aqui, gente Hum... Com esse calor que tá fazendo, né? Que nem parece que tá no inverno Mas tá calor, gente Muito calor A gente sente até mal Então... No lugar de a gente fazer comida de inverno Já tá tendo que fazer de verão, né? Mas é assim mesmo Deus sabe o que faz, né? E olha só que delícia Mistura bem E vamos colocar aqui azeite a gosto Fica bom demais Olha que delícia, gente Agora eu vou arrumar no prato aqui E já volto pra mostrar pra vocês Ah, e se tá gostando do vídeo Tá gostando do vídeo? Então já curte Deixe seu comentário Diz aí se você gostou da receita De onde que você tá assistindo esse vídeo Combinado, meus amores? E a salada de macarrão Ficou pronta aí Olha, gente Como tá delicioso Esse macarrão Essa salada de macarrão Delicioso Muito bom, né? E agora vamos experimentar, né? Eu vou experimentar Esse daqui Experimentar não Esse daqui vai ser meu almoço, gente Aqui a travessa tá cheia Que tá até caindo Gente, que delícia Tá bem refrescante Então servido, meus amores Gente, que delícia que ficou Façam aí E depois diz aí no comentário Que vocês acharam Mas fica muito bom Vale a pena fazer E essa foi minha sugestão de hoje Se você gostou do vídeo Compartilhe E Um grande beijo pra todos Fiquem todos com Deus E eu amo vocês